O que é isso? 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 Há chá, há chá, há chá... Há chá, há chá... Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. A CIDADE NO BRASIL 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 A vergonha aqui são anexas Ele é um dia como a maravilhosa Ele não caiu 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 O queimamalagerou! O queimamalagerou! O queimamalagerou! Tá? Mach Mach E resta-feira-feira Amém. 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 O que é o que é o que é? Se tem banho em tínquia uri Amado tesoram Buntungu